Vamos começar, vamos começar. Vamos começar a apresentar o Sérgio Brasileiro, doutor Ingo de Mazzé, Mastretta, Cactologia e Tostalagem do Trigueiro, professor adjunto da UFRN, Departamento de Cactologia, eu sou da ONP de Natal, pesquisador do Instituto de Medicina de Natal Galhão de Grande do Novo. Ele vai completar a gente aqui, eu estou a uso na rede básica, beta-lactanos, e atribuiu a sua propriedade da clínica da UFRN, e a gente vai precisar pular um índice, quando a gente começa a falar assim. É a questão do Sérgio Brasileiro, O Sérgio Brasileiro, professor adjunto da UFRN, é o máximo que a gente pode dar. Eu vou chegar aqui, eu não tinha um pouco de humor, eu acordei um pouco de humor, eu acordei um pouco de humor. Bom, bem-vindo, bem-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo. Porque você é grande e é revesado assim. Beca, Bartão, Pronto. Ótimo! Tem algum trabalho que eu já conheci? Não sei o que foi quando eu já invento esse charme na área sem perdão. Não sei por que a gente vai passar aí com um textinho em Hungarian, Bom, agradecer mais uma vez ao Conselho Regional, que ele confia em um prazer mais um destaque no estado de Porto César. Quase mais de 5 anos, o centro veio aqui desde a adolescência, desde a faculdade que eu sempre vi aqui, com o familiar que eu morava aqui. Depois a gente se estabeleceu com uma união de pesquisa envolvendo aqui o Alto Oeste, trabalhando com o escaneoso visceral, escaneoso alimentar e leptospirose. Então, desde 97, a gente sempre vem aqui na região, São Miquel, Cornel, Venha Fê, Torcebateano, Nervos Bomes, sempre em vários trabalhos de pesquisa que eu moro. Bom, na região dos 3 anos, né, terminou parado para 4 anos, até o final do ano, né, não já retomaram as coisas que ficaram para a gente concluir aqui. Então, a gente vai falar sobre beta-laticâmicas, inclusive de uma forma bem objetiva. Exatamente quando a gente consegue fazer os principais usos em relação ao beta-laticâmico, exatamente na classe de microbiota. E vai a gente prescreve no consultório, no dia-a-dia, nos ambulatórios, principalmente frente às infecções bacterianas mais comuns. E atualmente são ocasionadas por bichos não resistentes, né, na maioria das vezes, bactérias sensíveis. Então, vamos ligar aqui. Pronto. Então, só fazer uma breve revisão sobre o mecanismo de beta-lactanos. O algodígono que exatamente faz fazer ligação com as proteínas ligadoras de penicilina da bactéria, chamadas de PDPs. E essa proteína é exatamente responsável por proporcionar na formação da parede célula da bactéria, que é a questão da transpertilização, né, onde começa exatamente formar as ligações perfíricas na formação da parede, como a gente vai ver no vídeo daqui a pouco. E o antibiótico, ele vai exatamente se ligar nessa proteína inibindo, exatamente assim, da parede célula, fazendo com que tenhamos uma parede célula defeituosa e, com isso, por pressão osmótica, a bactéria tem exatamente a 1p. Então, micro-organismos sem parede, como a gente pode citar, por exemplo, o lignoplasma, né, acaba não sofrendo a ação desse grupo de bióticos. E exatamente com essa bactéria sem parede, com ela mal formada, vai obter essa liga osmótica e, posteriormente, se formou, né. Primeiramente, a maioria dos beta-lactanos, para não dizer quase todos eles, é um antibiótico bactericida, né. Ele mexe na parede célula, diferente de alguns que inibem a questão da síndrome, como a síndrome de proteína, né, que tem um efeito maior de bacteriostase, né. Embora, dependendo da concentração do ânico-propiano, ele também vai ter um efeito bactericida. Mas os beta-lactanos, de uma maneira geral, são primariamente um antibiótico bactericida. Então, são antibiótico de primeira escolha, aquelas infecções, onde eu tenho risco de vida para o paciente, né. Então, um vídeo aqui exatamente mostrando, na bactéria, fazendo corte aí da bactéria. Então, tem exatamente a parede célula lá. Citoplasma bacteriana. estava barilhando... E aí, quando eu p Wenitionei, seguidamente a ação que provenia da mente dessa parede celular. Fazendo com que a ligação de específicos comTwitter aqui, aqui a pouco, ela se torna peaceful. Então, 건� connecting à parede monetary celular, componentes blocosides polosides, citoplasma Mecimento citoplasma... embodimentado citoplasma e dentro da função normal da bactéria. toda a sua capacidade de hidrificação, principalmente bactérias mais virulentas, tenta ter uma rapidez nessa formação de novas bactérias. Por isso a importância de um antibiótico bactericida nessas situações. Então, eu tenho exatamente as ligações da MSP-glucosamina e do ácido aceto imurânico, e tenho exatamente as cadeias de aminoácidos que começam a formar como uma parede de jorros com uma argamassa entre elas. Vai exatamente ser nessa ligação dos tijolos, entre as várias camadas de tijolos, que o antibiótico vai exatamente exercer a sua ação. Então, tem essa cadeia de aminoácidos, que vai fazendo como se fosse a argamassa entre a camada de tijolos em cima e a camada de tijolos em baixo, e a parede bacteriana vai se tornar como se fosse uma parede sem estrutura de cimento entre as camadas de tijolos, fazendo com que exatamente a parede fique frouxa e pulígio-osmótica. Então, eu começo a ter essa cadeia de aminoácidos, processo de transperatização, onde eu vou exatamente, como se grambiando, fechando, e aí as várias camadas da parede celular, elas começam a se formar e ter exatamente uma ligação fixa através da camada de tijolos em baixo e pulígio-osmótica. Então, quando se fixe lá, as camadas vão exatamente se fechando. E é exatamente nessa proteína, chamada PVP, que favorece esse fechamento das camadas das paredes que exatamente o antibiótico metrolactâmico vai agir. Ele vai se ligar na PVP, fazendo com que não haja exatamente o fechamento dessa argamassa, digamos assim, entre as camadas de tijolos da parede bacteriana. E aí eu vou fazer com que é exatamente ela que liga lá na PVP, porque a PVP não consegue fazer a carboxteratização, e aí agora eu tenho uma parede frouxa, essas camadas frouxas sofrendo posteriormente uma lise osmótica, pressão osmótica, a parede da célula se rompe e a bactéria vem exatamente a falecer. Então, a gente vai exatamente falar dos principais grupos, os petalactam nulos ambulatorial, basicamente compostos de penicilinas e cefalosporina, mas principalmente são ambulatorias e cefalosporina de primeira geração e de segunda geração, a terceira geração, quarta geração e quinta geração, geralmente, a gente vai vir para o âmbito do hospital de trabalho, e tem que ser vindo ao carro-chefe. É aquilo que no dia a dia a gente mais prescreve, lá no laboratório, a maioria das infecções, principalmente respiratórias e infecções mutâneas, né? Que é o carro-chefe dos pronto-atendimentos, do consultório pediátrico, na maioria das vezes, exatamente, são infecções respiratórias e infecções mutâneas, seja infecção respiratória alta, seja infecção respiratória baixa. Lembrava das aulas da academia, lá do Alexandre Fleming, né? Que, por uma aula do acaso, mais exatamente, determinado grupo da pescaça, respeito do pesquisador, percebe que uma colônia bacteriana que tinha se contaminado com fungo, em volta daquela colônia de fungo, a bactéria não afirma ao estado de crescimento, e ele começa exatamente a fazer pesquisa do que cresceu no fundo. no final dos anos 80, perdão, dos anos 80, dos anos 20 do século passado. Entretanto, a penicilina só começa a ser utilizada no dia a dia, já na década de 40, né? Antigamente, a penicilina não nava, hoje, a penicilina no pisógeno. E, a partir daí, começa exatamente a se produzir penicilina natural, ou penicilina cristalina, ou penicilina G, né? Determinada de benzinho-penicilina, que a gente vai ter três principais informações, que é a penicilina cristalina, a penicilina ligada à mulher com a procaína, e a penicilina ligada à mulher com a desatina, né? O principal foco de ação são exatamente os pocos, grampos e picos, exceto a estatura cópia, e aí, acho que era o maior recado dessa minha apresentação, que todo paciente que eu encontro um quadro infeccioso, cujo foco é cutâneo, o foco início da infecção é exatamente cutâneo, ou seja, que começou aquele quadro febril, e algia, onde eu encontro no ensame físico, lesões cutâneas, que tenham sido, ou que ainda estejam em atividade, como provar o foco de infecção, a evolipulíquia, a funiculose, o ferimento que infectou, né? É uma paroníquia, uma unha que encrava em forma exatamente uma paroníquia, onde os estafilococos são exatamente os cabos-chefes desse tipo de infecção, e eu não penso em penicilina para tratar. Hoje, a literatura já, em algumas situações, quase 100% das estruturas de estafilococos já produtiram penicilina, na área de resistência à penicilina. Esse é um grande problema que a gente tem tido lá na emergência do Giseu, pacientes que chegam com um certo grau de gravidade, e às vezes até mesmo de céticos, cujo foco é exatamente foco cutâneo, e que inicialmente foi prescrito penicilina pensatina, com uma opção terapêutica, né? Então, se eu perdi foco cutâneo, principalmente o foco cutâneo, não tem isso em penicilina para tratar esse paciente. Isso tem sucesso de terapêutica, é imenso. Uma obra do arcado, possa ser que seja a pele de uma cepa, e está pelo ponto sensível a penicilina. Inclusive, nos nossos achados, toda a vida que a gente manda, consegue material para mandar para a cultura, quase todos eles são produtores de penicilina, que nasce exatamente resistentes a penicilina. Então, hoje, praticamente, a cultura corte é naturalmente resistente a penicilina. Então, tanto as penicilinas, como cristalina ou penicilina, procaína, desatina, e as penicilinas sempre sintéticas, como a ROX e a homicilina, não estão indicados para tratar a infecção, cujo foco ser exatamente tão. Então, foliculite extensa, foliculose, celulite, eu não penso nessa impossibilidade terapêutica também de penicilina, por conta da provável participação do estetopopo. Tem aí, os focos trannegativos, como a gente vai detalhar lá na frente, passando por anos, tanto aeróbico quanto anaeróbico, cujas penicilinas ainda têm uma excelente ação. Então, quase todas as espécies de estetopopo são sensíveis para penicilina. Eu pego aqui, como carro chefe, que o estetopopo é pior, causador de, tanto de infecção dutânea, principalmente de infertivo, em criança, como a amigalite estetopopo, que esse também também responde super bem. A maioria desses estetopopos, principalmente o pior deles, não adquirem mecanismos de resistência, então o tratamento para eles de penicilina é o mesmo delicente. Então, as amigalites estetopopos ainda exatamente é uma principal indicação do uso das penicilinas, e aí como opção, a benzatina seria uma das duas únicas indicações do terapeuta da penicilina, exatamente a amigalite estetopoposca. Os outros tipos de estetopopos, hiperopopos, que atualmente acabam sendo relacionados a alguns casos de infecção mais grave, o grupo B relacionado a minicilinas de criança, estetopopos relacionados a alguns casos de endocardite, e também o grupo vívidas, que são estetopopos de boca, que não são equipados por esses grupos, e que também são êxitos bastante sensíveis a esse penicilina, mas geralmente isso tem tratamento hospitalar, que endocardite é uma doença de tratamento hospitalar. Então, com o ambulatório, o estetopopopio, o medalite estetopopos, ou infectivo estetopopos, é exatamente uma boa possibilidade de assertiva na utilização das penicilinas. Já o pneumonia, já começa a desencadear, dependendo do estudo, do trabalho que a gente lê, já uma boa porcentagem de pacientes tolerantes e resistentes, quando a concentração inhibitória do antibiótico começa a ficar muito distante da concentração bactericida, fazendo com que, então, a estetopopneumone fique tolerante, às vezes eu preciso aumentar bem a dose da penicilina, mas principalmente a literatura já falando de resistência ao redor do mundo nos nossos pacientes. Então, o estetopopneumone, causador de pneumonia, causador de síndrome de orquite, eu posso já ter uma certa dificuldade de tratar com a penicilina, embora em vários outros trabalhos as penicilinas ainda sejam drogas de escolha, tanto para sinusite aguda, para pneumonia aguda, os pacientes que não têm risco de ter infecção por grã negativo, ou de ter resistência, ou de ter utilizado a escala, quando era comentado ontem, da importância de se questionar para o paciente, se ele fez uso recente de antimicrobiano, na hora que ele chega para mim e ele se encadeia, ou persiste alguma infecção, ou tem exatamente qualquer sentido de uma infecção que aparentemente estaria curada, e a questionamento se nos últimos, principalmente três meses, ele fez uso de algum antimicrobiano, que ele possa ser que a gente esteja diante de uma bactéria existente, sendo infecção respiratória, a possibilidade de ter havido uma seleção dentro do pilionocópico já existente. Os enterocópicos, geralmente entram dentro de infecção relacionada ao procedimento cirúrgico, causadores também de endocratismo, mais do âmbito hospitalar do que do âmbito ambulatorial. Amidavite, bem sensível às penicilinas, a benzatina é uma excelente opção para aqueles que querem que tem freguelha, tem alguma opção, que querem tomar a benzatina, a benzetacil, análoga, e aí uns que adoram, outros que enxeram uma adimária lá, então para evitar essas coisas a gente não estava fazendo a mão assim, exatamente as compensações de cada um, essa dose imune está disponível lá, não vai precisar comprar nem nada, às vezes os pacientes adoram, e aí alguns acham até que se doer muito é porque é bom né, então acham maravilhoso, outros não querem de jeito imune, principalmente os homens né, como fala em injeção, eles já começam a mudar de fogo, e aí para evitar que vocês curtiram o baque lá, com enfermagem, então aí às vezes, então vamos prescrever a maucilina para tratar isso. Ok? Estou só lembrando essa questão do estético-pilemônico, mas na maioria das vezes ainda bastante sensível aqui no nosso meio, no Brasil falta muito casuística, a gente fica muito se baseando pela casuística americana né, a casuística europeia, e a gente tem muitas discussões da necessidade de a gente também conhecer nossa realidade. o perfil, o perfil que nós temos lá em Natal, que pideuam o foco, resistentes, né, aí ele fica se baseando na rápida, se você vai ler os guidelines americanos, o paciente que há necessidade de internar, aí a gente faz algo tudo, certo, triaxona né, um trabalho recente foi publicado pela Academia Pediatria Americana, um ensaio clínico que foi publicado agora em janeiro, bastante interessante, é uma casuística de quase mil crianças, mostrando que a pneumonia é de comunidade, e que vai tratar em casa, né, então as penicilinas ainda são, as medicamentos de estúdio, né, ele fica lá exatamente, e a amicilina, ou até mesmo, se em alguma situação, nasce mesmo nesse estado de internar, não tinha nenhum sinal de gravidade, né, não tivesse risco de vida, e ele faz um comparativo de penicilina, cristalina, ampicilina e septicaxone, e viu que havia uma equivalência em termos de tratamento, encontrou até menos efeitos colaterais, as reações adivéssemos do grupo que utilizou a penicilina, né, se a criança está em um quadro mais instável, tem um dos marcadores mais do gravidar, mais do gravidar, então, a septicaxone, ele pegaria tanto o pneumococco como o grã negativo, né. Então, a gente vem aqui, os fóruns fóruns grã negativos, a meningite, né, o pneumococco, ainda continua bem sensível, pelo menos lá no Giseuda, o protocolo que a gente segue é quando chega a meningite, com o fio pneumococco, a gente tira as setas de crescer, e às vezes volta para a micilina, né, a maioria dos pacientes dá, porque ainda continua bem sensível, a gonorréia, ela é sensível, as penicilinas, embora não seja o tratamento de símbolo, claro, né, a gente trata a gonorréia, o tratamento da gente trata com septicaxona, ciprofloxacin, seria uma outra opção, embora os vaguários acabaram com resistência, a gente não tem a nossa infatividade aqui, no Brasil, mas, seria exatamente uma opção importante, o tratamento hospitalar, hoje a gente fala um pouco mais da acusão ambulatorial, hoje então, uma breve revisão, né, aqui alguns outros, né, disteria, né, depende do caso, nós vamos tratar em casa, ainda bem sensível às penicilinas, tétano, né, geralmente a gente vai tratar no meio hospitalar, e, esse aqui, que é independente ambulatorial, que é síclis, né, então, duas são as implicações, basicamente, rescritas hoje, da penicilina mesatina, a medalhina estetocócica, síclis, que não tem acometimento do sistema nervoso central, né, então, principalmente a síclis recente, primária, do campo, e a secundária, que atualmente envolve a questão, de uma doença febril, com exantenho, né, a gente vai lá, solicito BDRL, da álcool, síclis secundária, tratamento de mulher, etc. Então, síclis, e a medalhina estetocócica, etc. como opção, se não, não usa penicilina mesatina, né, infecções cutâneas, qualquer outro tipo, de quadros febril, que o paciente possa ter, onde você suspeita, que tem infecção bacteriana, não se parece BDRL, né, então, síclis, e a medalhina, o estetocórico, o resto, tudo já, praticamente, já, em fogo, inexistente, né. Finalmente, síclis, cristalina, ou pensadina? Pensadina, você vai fazer cristalina, se tiver, exatamente, o paciente, ele apresentar, ou, são duas indicações básicas, ou, você faz, a penicilina pesadinha, o paciente, não tem queixa, neurológica nenhuma, alteração visual, né, o paciente, não tem nenhuma queixa, parestesia, cefaleia, né, diminuição de força, alguma coisa que lembre, um comprometimento, cerebral, você, está aí, e, fazer, desetacil, se, os níveis de VDRL, não caem, né, principalmente, nos meses seguintes, três meses, seis meses, um ano, o VDRL, continua se mantendo, o paciente, não é, voltou para a cura, a possibilidade é, que, embora, não esteja, sintomas, se, tem, sintomatologia, entendemos, queixas, alterações visuais, queixas, motoras, queixas sensitivas, então, aí, faz a punção lombar, e, aí, vai fazer cristalina, porque, ela, ela consegue penetrar o sistema nervoso central, mesmo que ainda não consegue, né, que, aí, dentro da ciflis peciária, né, peciária, é, a chamada ciflis tardia, após um ano, de infecção, ciflis recente, um ano, desde o momento da infecção, ciflis tardia, após um ano, né, tranquilo, chamada ciflis latente, né, onde o paciente, chega pra você, não tem queixo nenhum, não é referida, e, aí, ele chega contando, tem relações sem camisinha, não sei o quê, papai, ou chega com bomarréia, né, e, aí, a gente, fala, vamos investigar, pdl, pdhiv, pdl, um pdl, que é um pdl positivo, mas, às vezes, são pacientes, que vão até, até, tem algum lugar de trabalho, que exige, né, hiv, e, aí, chega lá, o VDRL está positivo, ou então vai doar sangue, vai doar sangue, aí chega o VDRL e diz que ele tem um círculo latente, ele não sabe dizer quando ele adquiriu, às vezes tem dificuldade, mas ele tem um círculo latente. Será que é um círculo tardia? A gente investiga se ele tem algum sinal de comportamento neurológico. Se tiver, vai ter que funcionar, porque se for do certo, aí vai ter que fazer cristalina na vida. Se não, a benzatina, fazendo o tratamento aí, com 7 milhões e 200 milímetros. Duas, perdoada de benzatina, duas com outra semana e mais duas, completando as três semanas. E as cristalinas, por quanto tempo, hein? As cristalinas são 14 dias, é isso? 14 dias. Outra possibilidade também, se ele tem HIV. Se tem HIV, também é outra recomendação para você fazer a punção do líquor. Esse paciente tem maior complemento de risco de complemento do sistema nervoso, né? Teve também círculo do sistema nervoso central. Aí, eu não sei o interno também, para fazer medicina, mas também. Oi, eu quero saber a qual morreu, né? E a tua conta, como é que você trata? Não sei, claro. A gente, como a Cef-Triaxona, a nossa clientela é uma clientela de baixa renda. O Giseu do Trigueiro não disponibiliza Cef-Triaxona para ser aplicado em um paciente com monomélio. Aqui, exatamente, você fazer 250 miligramas de endose imuníquo. Ele não disponibiliza, é o nó que às vezes a gente tem. Então, o Giseu do Trigueiro não tem nada com monomélio, tem certeza. Aí, o que é que eu tenho, na maioria das vezes, utilizado lá? Cifrofloxacínio. Né? É, embora a literatura já vá para o hormonal, não existe. Os que eu curatei, até então, nunca teve nenhum deles não curou. Né? Então, dose imuníquo também, produz 500 miligramas. Dá um pouco de 500 miligramas. Uma outra possibilidade é fazer azitromicina, 2 gramas. Ele toma 4 miligramas. E toda a vida que eu trato com o nó é, eu também preciso de uma plaquilha. Então, o cumpro, né, o pacote é 500 de cifro, ou 250, etc, reacção no músculo. Então, quando o paciente tem que comprar, ele, aí o preço dele, ele compra na farmácia e traga no hospital com o pessoal aplicado, né? Mas existe a dosagem de 250? Não, geralmente é de 500. Compre de 500 e faz meio. Ele faz meio e faz todo mundo. Ele é pelo lado seguinte, o nó é, uma grama de azitromicina e mais 3 miligramas de cifro, certo? Não, perfeito. Exatamente isso aí. E aí, vê se o paciente tem melhora ou não. Azitromicina para pegar glomínio, né? E o cifroxacín para pegar glomorérico, né? E outros medicamentos têm ação contra o monococlo, que embora a literatura já tenha mostrado exatamente algumas existências. Tem uma recomendação que você pode utilizar penicilina com probenecide, que é exatamente o que ele inibir a metropalização, fazendo com que o medicamento mantenha o que o cérebro mais alto, uma meia-vida aumentada. Eu não estou lembrado agora a dose que tem, que a gente utilizaria, né? Você pode, inclusive, fazer penicilina com o probenecide, o chato é encontrar o probenecide na farmácia, que realmente não tem, né? Acho que nem existe. Acho que nem existe. Mas, antigamente, vinha o pacote, né? Exatamente. Outra medicação que eu utilizei durante um bom tempo foi o Dianfenicol, né? Ele vem, inclusive, com o Dianfenicol, que é sachê, que é 2 anos e meio, que é o Glickzol, né? Aí, na primeira, o professor já mostrava, porque como é que se baseia muito no que os outros fazem, aí acaba me escritindo. Mas eu fiz muito Glickzol para o monococlo, e era outro, vinha um sachêzinho e diluía na água e não estava para dentro, junto com as ultromicina, né? Aí, quando começa a deixar de pescrever, aí o farmacêutico começa a deixar de fornecer, porque não tem saída, o laboratório deixa de fabricar, mas era exatamente outra possibilidade, né? Principalmente nos pacientes que tinham, quando a gente utilizava a penicina com probenecide, que tinha uma legenda penicina, né? Aí, agora, a recomendação por conta dessa coisa da mudança do perfil de sensibilidade, então, a literatura internacional, quando você vai, só fala em Cephtrexone. Cephtrexone, né? É que não representa o que a gente utiliza. No grupo anual, eu acho que o DSP do Ministério, ele ainda cita Ciclofloxacinus, Ciclo, claro, né? Ele se tende a Ciclofloxacinus como um, é, Ciclo e Cephtrexone, né? Então, eu tenho muito utilizado, porque o paciente não chega lá, porque eu não tenho. Semana passada, eu recebi lá, um, dois pacientes lá, pera homossexual, e um, por exemplo, com uma pós-posta bem, bem típica mesmo, e a gente fez Ciclofloxacinus para eles, porque ele não tinha, ele morava lá perto do Giseu, não tinha como comprar Ciclofloxacinus, ele não tinha utilizado. O cháfilo-apropiação desistente quase 100%, o bonococ quase sempre desistente, né? Levando, né, em consideração a literatura internacional, veja o quanto de coisa que a gente tem para pesquisar lá, um material humano lá no Giseu, e como está desperdiçando ainda, né? O que mais? Algumas infecções poucas, as penicilinas são excelentes para infecções de foco odontológico, né? É um paciente que faz pedidoquia, que acaba fazendo celulite facial, né? Então, foco odontológico, então as penicilinas ainda são boas ou excelentes opções para infecções de foco odontológico, né? Então, melhorar que alguns bichos, como não tem parede celular, não vão ter ação, exatamente, nem das penicilinas, nem de nenhum petalacampo, como é o caso do Bicoclasma, Legendera, Clamilha, e geralmente esses causadores de pneumonia, né? E guretrico, no caso do Bicoclasma, como do Bicoclasma, e a gente usa um antibiótrico que não mexe na parede, e sim na síntese proteína, né? Então, vamos caminhar um pouco mais, mais rápido da penicilina benzatina, que é o recado que eu vejo, que a sua concepção, do ponto de vista da farmacinética e farmacodinâmica, principalmente da farmacinética, que ela ligada à molécula da benzatina, ela faz com que a penicilina benzatina fique semelhante a um anticoncepcional desses mensais que você dá no uso. Então, eu vou ter uma baixa concentração da medicação, entretanto, durante muito tempo. Então, faz com que não seja um antibiótico apropriado para uma bactéria cuja concentração limitória mínima de antibiótico seja alta. Doenças onde há o risco de infecção de corrente sanguínea, essa, a penicilina benzatina, tinha mais que você crescer, porque a concentração certa vai ser muito baixa, porque a medicação com a penicilina fica presa dentro do músculo. Então, fica presa dentro do músculo, sendo eliminada lentamente, né? Então, na maioria das vezes é dose única para a amigalista da tua costa, dose única para a treponema que eu tenho, exatamente, dose única, e dois para a círcula de milhão e duzentos, né? Para a penicilina, para a círcula recente, tanto primária quanto secundária, para a círcula estaria que eu faço dois, 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 né? Dois, 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 e vou exatamente acompanhar o VDRL, e vou esperar a queda pelo menos de quatro títulos até o final do sexto mês, e a VDRL já tenha dado uma queda de quatro títulos no valor inicial, né? Quanto forte? Acho que são seis meses, não é isso? Seis meses, né? Eu espero que nos primeiros seis meses, ele já viu no começo, ele já estava um para cento e vinte e oito, né? E aí ele já tenha caído quatro vezes, eu deixei ele lá por volta de dezesseis, mais ou menos assim. E aí eu fico tranquilo com o paciente. Se se mantém ali, ou ele se reinfectou, é uma possibilidade, ou então não tem alimentimento do sistema nervoso central, e aí como a VDRL não penetra, vou ter que funcionar muito. O paciente fica assim, um para dois, um para quatro, indefinidamente. E aí, se não... Mas aí não faz nada, né? Não faz nada, às vezes o paciente chega muito assustado, porque adianta, ah, peguei de novo, voltou a doença, né? Então, a outra coisa é isso? Um pastor do mês, você sabe que ele está... E aí, geralmente, você pega em três meses, três meses, seis meses, né? E aí ele põe o paciente até um ano. Lembrava que ele também pegou gonorrhea e vem com uma cósmica de psicologia, né? HIV, paciente B e... VDRL, né? Ou se pegou síntese, então eu acho que é sempre HIV. Porque, bom, se eu não tiver síntese, se eu tiver HIV, eu tenho que ter cuidado se ele não tem movimento do sistema nervoso central. E ali é a mesma, né? O negócio, cada vez que está mais de uma delar, o pessoal não está tomando brincadeira, não. Entendeu? Aí, eu espero que a minha média é estar em quatro vezes o tipo, o sábado vezes o químico, né? Em seis meses. Em seis meses. Em seis meses. Exatamente. Em um período de um âmbito, tem que ser um ano baixo, né? É. Deixa eu só fazer uma negra aqui. Porque aqui tem o pessoal do PSE. Eu acho que hoje eu sou ex-ol, né? Se eu não tiver. Mas eu era assim, que o PDRL entrava e se perde nos três primérios. Primeiro, segundo e terceiro. É importante. É parado. Só o PDRL. Ou os outros também. Não, o PDRL. 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 Depende da lista. Mas ele também tem que pedir um número. Qual? A BDRL também tem que pedir um número. Um número de três primérios. Um número de três primérios. Um número de três primérios. Agora, o PDRL é fundamental. Porque ciclo é grave para o PDRL. Não, não sei se a gente quer. E você, você trata, com um e duas injeções. E é uma coisa que a gente, a gente não é mais para ter ciclo que morar. Tem ciclo e lá ele está matando o tapa. Toda semana lá a gente ia ser lá. E nós vamos supor, agora, até que a gente não viu mais. Porque a porta do desejo ficou uma porta regulada. Mas quando era a porta aberta, a gente encontra toda a situação lá. E com todo tipo de característica. Todo tipo de exantema. Exantema com cachorna. Exantema parecido com meditema nutroso. Depois o exantema parecido com dengue. Aquele exantema mortiforme. Com poucas manchas. Com poucas manchas. Todo tipo de mutano. Com poucas erotiforme. A gente recebeu lá como ciclo. Esse último que parecia. Eram placas como se fosse o exantema nutroso. Eu suspeitei. Tipo tudo. Mesmo de ciclo. Porque assim. Nunca tinha visto aquela apresentação. E aí dentro. Com essas febres exantemáticas. Um há do outro. Na verdade, o paciente nem queixava muito de febre. Era mais a frequente dele. E aí a gente foi investigando tudo. Inclusive foi um estudante. Que estava lá plantando. Um novo kit. Tinha um pouco cada uma hora. Então ele cita. Aparentemente parece que não ser. Mas como é. Exantema no adulto. Entra com um diagnóstico vencial. Ele deu a ideia. H1,4,12. Aí ele veio 1,1. Aí a gente pediu. Que achava para H1,2. E era H1,2. Em símbolos. Lá no protocolo. Então para lembrar que. A benzadina. Com 8 horas. Eu já tenho. Bons nerecéticos. Inclusive terapeutas. Então não existe aquela coisa. Que a gente viu muito. Primeiro. Iniciava com procaína. E aí fazia procaína. Dois dias. Três dias. E aí no terceiro dia fazia benzatina. Sempre. E um mundo de prescrição. Porque achava-se que a benzadina. Ia demorar muito. A fazer. Concentração. Certo. Mas por 8 horas. Ela já tem. Terapeutas. Então. Vale fazer. Para mim. Daí. 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 O circulante. Fica aí. Pelo menos. Durante duas semanas. Então. É. Exatamente. Uma. 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 Que. Uma. Uma. Um. Uma. 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 um paciente que não precisa internar, e aí entra como opção, quando eu quero tratar é desvela, principalmente um paciente jovem, que não seja muito obeso, que não tenha muita comodidade, como ciência renal, ciência cardíaca, diabetes, ciência vascular, e geralmente a desvela, nesses casos, começam a ser mais polimicromianas. Às vezes eu tenho estretopiose, mas às vezes eu tenho estatura um pouco, muito grande negativo, se tem necrose, aí já começa a ter anaeróbia, então, fazer só afestado nesse paciente, pelo menos, na nossa experiência lá, não tem sido muito sucesso para o paciente jovem, que não tem comodidade, se faz a desvela, principalmente facial, a desvela facial pega a face, pega a orelha, a penicilina cristalina, excelente opção, e aí esse paciente está bem, ele faz trocar em unha, um paciente trabalhando, tendo que consultar uma injeção de um lado e do outro, outras vezes a gente deixa muito paciente internado lá, só para fazer com que ele fique de curso, nem por conta da necessidade de intervir órgãos e idosos, porque se mandar para casa, principalmente os ovôs, é que o pessoal que é acostumado a trabalhar a vida toda, é você deixar ele duas semanas em cima de uma cama, no hospital, ou assim, possesso, mas se manda ele para casa, ele repara, quando ele melhora um pouquinho, ele começa a ficar andando, quando não dá recurso, não assumiria o retorno venoso, a circulação sanguínea, e aí começa a ficar de evolução atlente, e às vezes você nem sequer consegue erradicar o estretopor da UFA, que é exatamente onde esse candado vai se alojar, no caso da RISITERA, então só ciclo primário, 2.400.000, ciclo secundário é o lateral, é sempre até 2.400.000, né? Ciclo secundário é sem alterações neurológicas ou cardiovasculares, você vai exatamente fazer por 3 semanas, se for complemento do sistema nervoso central ou cardiovascular, principalmente já na ciclo secundário, com a parte de abatite, então interna para fazer penicilina cristalina, né? Então, a angina estetocópica é impedido, eu faço dose imunica lá, principalmente para os adolescentes, e ele é impedido, principalmente para as crianças. Não existe penicilina mesatina a cada 3 dias, isso choca completamente com a farmacinética da droga, e se eu ficar fazendo mesatacin de 3 em 3 dias, eu não aumento a concentração sérica, o que eu vou aumentar agora é a meia-vida da droga, ou seja, ao invés de ela começar a ter esse decadente a partir do cérebro deste quarto dia, eu vou prolongá-la, mas eu não aumento a concentração sérica. Não é interessante usar benzatina para tratar essa pele, porque a molécula da benzatina não penetra na linfa, e como não penetra na linfa, não trata o principal que tem sido acometido pela paralisia, e além que o paciente vai estar tendo recitivo a paralisia dela, correndo risco de depois de comprometimento de circulação e infarto, tem muito risco lá, faz benzatina, ele melhora, até que o corpo recai de novo, e principalmente essa coisa de benzatina de 3 em 3 dias, isso não existe, não está orientado em nenhum tipo de literatura médica, porque ele se choca, exatamente como a norma que se der, se eu quero uma droga que tenha melhor concentração sérica, eu faço a procaína, se eu não quero deixar ele internado, então eu faço a procaína de 12 em 12 horas, mas benzatina, amidamide e sim, e somente só, né? Então, a procaína substitui a amoxilina, né? Até mesmo para tratar a pneumonia, o paciente está bem, não tem dinheiro para comprar a amoxilina, que hoje às vezes é mais difícil, né? De qualquer forma, uma melhora no acesso à população aos medicamentos, né? A compra do cartão, pega o cartão, se planta emprestado, vai para o resultado de uma educação diminuir, algum município disponibilize a amoxilina para fazer tratamento em casa, mas, em algumas situações, tem uma possibilidade de fazer procaína dos idosos, e elas imperam em pacientes jovens, né? Onde eu não tenho risco de ter infecção folicromiana, que está um grande negativo, que é a principal flora dos pacientes idosos, com insuficiência renal, insuficiência cardíaca, né? A doxilina, é exatamente a pericilina de uso oral, é o que a gente mais prescreve no termo de beta-lactano na unidade básica de saúde, né? Com semelhantes de ação da cocaína e da cristalina, excelentemente bem absorvida, se o estômico está cheio ou não. Então, infecção de caminhar dorado, né? As células de foco adotogênico chegam lá dentro desse estado de conservação, caiu a ocupação recentemente, né? E aí, inflamação, pega o gengibre, pega a parte, né? Faz celulite facial, foco adotogênico, e dor de dente, né? Diferenciada, celulite de foco contânico, da espinha que espremeu, né? Do, 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 do... Foi o brinco na orelha, né? Foi o pelo do cabelo que inflamou, vendo a foliculita ali, geralmente deixa a fila cor. Mas se o foco é do dente, né? Então, eu penso na oportunidade dos estetoportos de cavidade oral, então a monocilina é excelente. Pneumonia das infecções comunitárias, de sinusite e neumonia, principalmente as agudas, crônica não, porque nas crônicas agora eu começo a ter envolvimento de outras bactérias, em movimento de moraxia da catarrada, em movimento de anel, óbvios, aí é interessante fazer uma monocilina associada à benignitude da lactamática, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas falando com a amidalina orgulhenta, então, chega lá, com a amidalina, né? Que, principalmente com o adulto jovem, no adolescente, é interessante fazer diagosto diferencial com mononucleose. Então, pelo menos todo paciente meu que chega com a amidalina, eu peço pelo menos um hemograma. Se tem leucocitose com neutrofilia, eu fico mais tranquilo e inicio penicilina. Se tem leucocitose com linfocitose, né? Linfonomegalia semical importante, às vezes axilar, né? Linfonodes indolores, aqueles linfonodes que vão até dois centímetros, móveis, sei lá, então, tem essa possibilidade muito pior. Que dá muito em criança e muito em adolescente, né? Mas, se é aquela amidalina, os linfonodes são principalmente aqui na região por causa da amidalina, tem dor, você toca aqui, o paciente toma o pescoço, o pescoço com o olho, então, eu já penso mais em amidalina. Bacterina, se não dispõe de um hemograma, logo ali, então, essa coisa do linfonodo ajuda muito, né? Se dói muito, essa região aqui, exatamente do linfonodo, a drenagem da amígdala, então, eu penso mais em estetopopirose. Se tem vários linfonodos, se tem cálidos, pequenos, médicos, móveis, tem doloros, você mesmo está cheio de carossina no pescoço, tem lá doze anos, treze anos, quinze anos, tem essa possibilidade de monoplasma infecciosa, e o tratamento é só sintomático, né? Então, para simuzir, pneumonia da comunidade, em pacientes jovens, não tem comorbidades, não são tabagistas de trono, DPOC, docência renal, docência cardíaca, geralmente, o pneumocópolis é o carro chefe, e ainda dentro da nossa casa jurídica, ainda tem sensível, né? Então, as dosagens, né, que vocês já estão mais acostumados do que eu, a prescrever, né? Hoje, a amoxilina, a gente tem com 1.875, então, você tem 2.012, né? A literatura americana fala, já, de apresentações de 2 gramas, né? Para apresentar 2.012, em algumas situações, eles usam muito para tratar eles em péla, eu já tive a possibilidade de utilizar, tinha uma paciente assim, uma vovó lá, que não queria, é, internar de jeito, porque a gente quer morrer em casa, e aí, a gente acabou utilizando, aí, duas gramas de amoxilina para ela, é que, não, vamos rezar que aqui, sem o sol, e esteropopola, né? E graças a Deus, deu certo, ela fazia 2.012, mas aí, eu fiquei fazendo 4.012, porque a gente fica imensa, né? Porque ela, assim, não tem nada de jeito nenhum, e a perna, assim, tem a termalidade. Bom, penicilinas, e agora, vamos começar a ampliar o estético, clavulanato e potássio, quando eu for fazer com que o clavulanato, iniba a beta-lactamase, que é a enzima que as bactérias, principalmente, os granegarminas, começam a omnisir, para quebrar aquele anel beta-lactamino, naquela animação inicial, se quebra, o anel beta-lactamino não se liga mais na TVP, e aí, não inibe, exatamente, lá, na formação da minha parede celular, né? Então, eu já tenho algumas bactérias, estafilopocos, produtos de penicilinase, quase todos eles, principalmente os bacilos granegativos, os bacilos entéticos granegativos, já todos eles, quase todos eles, bem produtores de penicilinase. E aí, eu vou utilizar uma medicação que vai inibir, exatamente, a enzima, e aí, eu vou recuperar a ação da minha penicilina, né? O que mais? A única exceção, já também vai ser o estafilopopo, já multiresistente, principalmente no hospital, mas, cada vez mais, chegando o estafilopopo multiresistente da comunidade, um perfil genotípico diferente do estafilopopo multiresistente do hospital, não é o estafilopopo do hospital, que foi para a comunidade, né? Exatamente, né? E há um erro, que a resistência do estafilopopo da comunidade, e ele cruza com o estafilopopo do hospital, é esse mundo, como eu trabalhei mais com licença, né? E cada vez mais a gente vem pacientes vindo com o estafilopopo muito resistente, a comunidade sem história, porque quem não teve contato com o meu hospital lá e tudo, mas ainda de forma, né, muito pequena, ou, talvez, nós ficamos buscando exatamente esse perfil. Recentemente, uma colega lá da Universidade, tentando ver o quanto de estafilopopos que a gente tem na comunidade, e que gera esse estafilopopo existente a todos os tetra-lactérios, né? Então, eu vou ter exatamente a Moxilina de Closplanato. Onde é que eu vou usar? Quando eu tenho exatamente bactérias que têm a possibilidade de circulaturas de beta-latomagem, os hemófonos causadores de infecção respiratória, hoje principalmente nos vovôs, porque as crianças são vacinadas ao nascer contra o hemófono, né? Estafilopopos é uma possibilidade como opção derapêutica quando eu não tenho cefalosporina, a cefalexina, né? Primeira geração. Amoraxela, que é causadora de sinusite, né? Por isso, principalmente na sinusite crônica, com o paciente que não melhora com o cimento, eu mudo para o nosso hemófono planar. Então, tem comunicações, infecções respiratórias ambulatoriadas, altíssimas de pneumonia, crianças que não receberam a vacina na imófono de influenza, né? Hoje, com esses programas do novelo, que só recebem a bolsa, se tiver o cartão completo, cada vez tem uma guerra expressiva de meningite premófono de isvelda. Faz um tempo há um novelo, de meningite premófono de isvelda, desde a vivência da vacina em dois mil e dois, se não estou enganando. Mas os robôs, né? Que não está fazendo parte de localidade gastada dos robôs, a vacina tem um demófono. Então, para eles, principalmente sinusite crônica, bronquite crônica, pneumonia, o hemófono zero. Então, há uma possibilidade de você tratar ambulatorialente, caso o paciente não apresente, deve de engravidar, com a motocelina proclanal. Porque essa população aqui, provavelmente, não terá como agente isolado, apenas com o meu corpo, né? Outra possibilidade é aquele paciente que não responde à motocelina. Tem paciente que faz a namidabin, e aí você usa a motocelina, o bezetacil e não melhora. Às vezes, porque lá, junto do estafo do estétrico do corpo, tem mordicela e tem estafo, que não estão causando a namidabin, mas estão lá destruindo a penicilina. E aí eu mudo exatamente para a motocelina clavulanato, ou inicialmente posso mudar para a sefalexina, né? Mordetora animal e humana, né? Então, chega lá por uma mordetora animal, seja por gato, seja por cachorro. Então, a motocelina clavulanato é um bicho de esfolio, tanto por matar o estafo da pele dele, como por matar as bactérias da boca, né? Principalmente os corpos grano-negativos, aliás, os corpos grano-positivos, como é o caso da pastorela, e os anaeróbicos da boca do cachorro, né? As mordetoras animais, geralmente são bem infectantes, principalmente de gato. O gato mordeu, pode esperar, e mais de 90% da unha é o bem. A manhadora é menos provável, a não ser que o gato pegue de força. Aí existe uma outra bactéria que está presente na unha do gato, que causa o comensamento do gato, né? Que a minha mãe está querendo me pregar uma peça aqui do nome da danada. Esqueci o nome dela. É, basicamente assim, comensamento do gato, eu só me não fiz. Chegou lá um paciente, já me causou uma doença de um neonato, febrilho. Então, é passando, então foi mentirinho. É, exatamente. Eu não esqueci a coisa do nome da danada. Não, eu só quero apresentar de qualquer imagem, que não é peixe, não. O que é exatamente peixe? Esqueci, não. O que é o final eu lembro dessa danada? E aí quando a arranhadora do gato, que alguns dias após, o paciente começa a apresentar um quadro de movimento linfático, de febril, mesmo exatamente na... na doença, na batonela. Batonela é uma célula. Né? Batonela. Batonela, né? Que ela é exatamente uma bactéria que tem um perfil intracelular, sobreviveu meu intracelular. Mas na maioria das vezes é... a infecção pode ter participação de instafilocópsis. e aquela unhada que... que... logo, pouco tempo depois, horas depois, já fica muito vermelho, o local com a célula linda, talvez seja estafilocópsis, que a unha jogou lá pra dentro. Né? Aí, pode usar isso aí. A bactéria. A bactéria. Né? Não. A bactéria é normal. A batonela, o tratamento é com dociclina. Né? A bactéria é com dociclina. 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 Não sei como é que vocês estão tendo aqui, em relação à infecção do trato urinário. Lá na tal, a gente já vê um perfil imenso de resistência de infecção. E é poli resistente a cifrofloxacin, a nofloxacin e a cifrocomprimersão clínica. A gente tem encontrado lá um perfil de resistência importante. Alguns do tipo, algumas avaliações de cultura de mais de 30% dos casos. Tanto que a gente já fica receou quando o paciente interno de tratamento ambulatório é cruzando o ciclo. Né? Principalmente quando a mulher que já... Ah, mas eu tive um ano passado. Aí esse ano já tive outra vez. Aí começa a usar quinoa onda, quinoa onda, quinoa onda e vai fazendo resistência quinoa onda. Selecionando. E aí a cifrocomprimersão acaba já utilizando amoxilina clavulanato como opção de primeira escolha. Baseado, acho que o que Manuel falou é onde se tem um histórico recente de ter usado quinoa onda para tratar outro episódio de infecção urinária. Né? Outra possibilidade de amoxilina clavulanato, né? É... Infecção de partes morais, principalmente idosos, obesos, ou comorbidados, como ciência cardíaca, ciência renal, que é essa referência que eu falei das áreas e pernas. Se dá para tratar em casa, então a amoxilina clavulanato é interessante. Entretanto, dose alta. Quando você começa a usar a dose máxima no paciente, quando você chega a fazer até 4 gramas por dia, aí você destrói os tons do vovô lá e os manda no distinto dele. Em 2, 3 dias que ele chega, ele está com o diarreiro, que não é momento mais fumado, na maioria das vezes ele acaba internando e fazendo a feia dele. Né? Nessa palavra, o risco não se internava todo mundo, e eu tinha que fazer. Graças a Deus, era uma cana de um dia pior, né? Né? Então, resumo, o que é que a gente tem para usar a amoxilina clavulanato? Né? Principalmente hoje, sinusite crônico, seja em jovens ou seja adultos jovens, um paciente que chega com quase sinusite crônico por mais de duas semanas no quadro de sinusite, né? Que não melhora com a amoxilina, então, pode fazer a amoxilina com um clavulanato, e infecção no trato urinário que não responde ao ciclofloxacin. Faço ciclofloxacin, faço não floxacin, né? E o paciente não melhora, então, tem uma possibilidade de fazer a amoxilina com um ácido clavulanico. por fim, as cefalospolinas, né? Esse cristão agora, aqui, só para, mas você devolve o dedo no carro, certo? O dedo no carro. Veio um problema para você, antes de, infectar, ficar claramente infectado. vai agora. Foi, um chegou de casa, aí eu começo a acrescentar, geralmente faço profilato, que aí você tem na outra aula que eu vou falar de proflaxia, porque, para a experiência da nossa vaga, nos pacientes, ou para aqueles que não fazem a proflaxia, eles, no outro dia, chegam no celulínio importante. Principalmente, se é idoso, obeso, e, acorrendo na sua experiência, nas atividades inferiores. Porque, aí, como tem insuficiência vascular, polimófago tem dificuldade de chegar, é um tecido, já comprometido pela insuficiência vascular, quando a bactéria entra lá, ela é inocentável. Chega. O problema, no outro lugar, é a presa muito fina, ela exatamente funciona como duas agulhas, né? Elas inoculam lá dentro, o trauma é fechado, mesmo que eu lave, eu não consigo fazer a ancepsia local, eu não consigo fazer a ancepsia. Aí, é rápido. Com 12 horas, o trauma chega lá, com a perna, e a gente fica, como onde foi, ela estava na perna, com a mão, vai pegar o gato, o gato entra em casa, pega o gato, ele está com o pai morto, e aí, quando chega no outro dia, está lá com uma bargança, o gato não, como a presa do gato é maior, a não ser que seja esses cães, não, é pequeno, uma presa do gato é maior, o gato fica maior, o que eu lavo, tanto ajuda a tirar o fio da raiva, caso ele esteja, como faz a termina, a termina, a termina, mas eu faço profilado, não vai falar da próxima aula, que eu faço de 3 a 5 dias, né? Bom, a cefalotina, que talvez seja mais utilizada, é só lembrar que, à medida que a geração vai mudando, não é que a última geração seja melhor que a primeira, é que muda o perfil de atividade contra as bactérias grã-positivas, né? Então, a primeira tem um perfil melhor que a atividade contra as grã-positivas, à medida que eu for caminhando para a terceira mais grã-positivas, quando eu chego na quarta, na quinta, aí eu tenho um perfil de maior âmbulo de pré, perdão, grã-positivas e grã-positivas. Mas, do ponto de vista ambulatorial, as principais cefalotinas que eu vou utilizar, a cefalexina, que aí, exatamente, a principal indicação são as infecções cutâneas, ambulatoriais, as foliculares de existência, os columbos, né? As celulites, os pacientes não foram um trauma que levou, não pelo que ficou vermelho, o pessoal chama de encravou, e daqui a pouco, está lá a celulite, então, cefalosporina, primeira geração, para se tratar encravado. A cefalexina é a prova de estudo, né? Ok? Então, eu tenho aqui, nas fungulose do paciente, a amigalite, que não responde ao penicilina, mas, ainda, os penicilinos é que são, a melhor escolha para tratar amigalite. E infecção urinária, na gestão, exatamente, por a gente ter, não, não poder utilizar, principalmente, quinolona, nem sufocotrimetoprino, né? Para tratar da infecção urinária. Então, você utiliza cefalexina urinária na gestão, que dá muito, né? Aumenta lá, a dificuldade de, de flutuio urinário, então, a infecção urinária, a cefalexina é uma boa opção, para tratar, IDU na paciente de gestão. Mas, foco de pele, Paroníquia, foco de pele, foco de pele, infector, foliculite, começam a ficar vários folículos inflamados, celulite, furumbro, cefalexina, para fazer o tratamento, geralmente, utiliza-se aí, por dez dias, né? O cefatroxina está disponível, tudo bem, mas, realmente, a gente acaba, não utilizando nenhum que é mais caro, como parece que é mais comum, como um paciente, ele tem um prescrito, porque, eles preferem tomar, de doze a doze horas, na produção de mãe, que é bem mais caro, do que a cefalexina, cefalexina se encontra na farmácia básica, né? Você falou que o senhor é qual? Não, é o... Chega, meu Deus. Meu Deus, está só, pega o meu pé, agora não. Não, você falou que o cefalexina se encontra na farmácia básica, Você falou que o cefalexina se encontra na farmácia básica, é o alemão. Hum... Você está querendo me pegar? É possível? Não é? Não. Deixa. Esqueci. Apesar de ter o máximo que é melhor que a gente tenha lembrado, mas a gente parece que é por pouco, né? Então, raramente, eu tenho até o mínimo, porque as vezes que eu uso mais, é assim, o paciente todo tem dificuldade de aglutir, aí para você ficar fazendo seis em seis horas, aí eu uso um mínimo que só faça doze em doze, uma pós-pilesia, e o paciente tem, pode ser um pouco, porque é bem mais caro, porque você fala assim, não você fala pra vacilo, né? Segunda geração, aí já tive essa regra agora, grã-positivos e grã-negatísticos, eu tenho principalmente o Cefacró, pessoal da pediatria, pelo menos gostava muito, hoje eu gosto muito, com o advento da Zitromicina, então tudo virou a Zitromicina, né? Mas o Cefacró ainda é um excelente, o Cefadroxil, ele geralmente é o nome dele mesmo, ou Cefadroxila. Certo, mas ainda tem o que é o medicamento de referência e o nome dele, tem aí não? Não, geralmente ele vem com o nome dele mesmo, Cefadroxila ou Cefadroxila. A média é Cefadroxila, e os outros trabalhadores que tem aqui, tudo é Cefadroxila, é o mesmo nome, é até que logo... Como é que é um pouco prescrito, às vezes você chega e fala, mas se prescreve o paciente tem dificuldade de achar, mas fome não tem um excelente, é até que o problema só está no preço. Não sei porque aí, eu acho que talvez os produtos que sejam utilizados já sejam bem caros, né? E aí acaba o medicamento, mesmo que não seja novo, ainda continua sendo um medicamento que às vezes não proibitivo, principalmente para uma população mais de baixa renda. Luego eu tenho a segunda geração, Cefadroxila, Cefadroxila e o Acetrius, Cefadroxila. O Cefadroxila é o Cefadroxila e o Acetrius, Cefadroxila, a Cefadroxila, a Cefadroxila. Esqueci que é o nome comercial dele, o medicamento de marca, né? Até como a gente cresceu muito de gelérico lá, quanto a população tem dificuldade de comprar o medicamento de marca, né? Então aqui eu já conversei com a grã positiva e grã negativa, com o excesso das pseudomonas, mas são basicamente antibióticos que a gente utiliza muito nas infecções respiratórias, basicamente nas infecções respiratórias, porque ele tem uma eficácia semelhante à oxigênio clavulanato, e a gente acaba preservando um pouco, tipo, com o advento da oxigênio clavulanato, parece que é muito, a oxigênio clavulanato esquece um pouco da excesso de segundo. O pessoal da pediatria gostava muito de prescrever o ceclob, principalmente para sinusite nas crianças, principalmente antes do advento da vacina, então quando tinha sinusite em crianças, o pessoal prescrevia muito ceclob, principalmente sinusite, prescrevia muito ceclob, cefaclob. A cefaloxima também tem uma ação semelhante à cefalexina, mas com ação, amoraxela e hemófilo. Veja que exatamente são os principais bichos causadores de sinusite, principalmente na fase de etágio infantil, é o nosso último exemplo. No advento da vacina, a prevalência de hemófilo, exatamente, cai. Juntou-se a cefaloxima com o ácido, exatamente, da química, da medicação, que aumenta a absorção, melhora para que seja absorvido com os alimentos. Tem ela tanto em apresentação oral de comprimento de cliente, como exatamente nas apresentações em termos de suspensão com a pediatria. Então, infecção com estetopopo, piromopopo e hemófilo, né? Então, é principalmente no caso das sinusites aí, o estafilopopo, se eu penso nele, é a cefalexina, que é a droga de escolha, e também como possibilidade de você substituir a amoxilina com a uraná em algumas infecções urinárias. Mas não é a droga de escolha para a infecção urinária. No adubo, eu tenho quinolona, que já com um bom perfil de resistência, as sulfossilumetropin e a amoxilina com a uraná, que são os principais e medicamentos utilizados nas infecções do trato urinário da comunidade, do ponto de vista de prescrição ambulatorial, né? Então, otim, sinusite, filiomunia, na comunidade, para tratar da comunidade, eu posso poder utilizar um dos três medicamentos de cefalosporina de segunda geração. Então, o cefacló, que é exatamente aí o que mais se utilizou, do ponto de vista de ambulatoria até pouco tempo. A cefaclózila é um medicamento muito interessante para tratar a infecção cutânea, né? Principalmente nos pacientes, em alguns casos aqui, a rispera, no início, o paciente com risco de ter grana negativa é uma opção, que a gente também não tem utilizado, inclusive, se é prescrível, perdão, prescrível, se é visível, para na farmácia, e o paciente enlouquece, não encontra, porque não tem. Então, a amoxilina para a uranária acabou sendo a droga de escolha daí. Só em relação à resistência, para finalizar, eu tenho, principalmente, no caso dos grana positivos, as penicilinas das ligadoras de proteína, que hoje começam, se alteram, principalmente os estafiloporos, e começam a fazer com que essa alteração, eu não tenha ligação das penicilinas, né? E agora eu tenho que utilizar um outro antibiólogo, um outro mecanismo de ação, porque as PVTs estavam modificadas, as penicilinas de beta-lactamase não sofreram mais ação, e os grana negativos, principalmente pela produção de beta-lactamase, né? Fazendo com que a gente tenha exatamente esse perfil de resistência desse paciente. Então, a gente, por fim, mostra exatamente uma bactéria que era susceptível, eu tenho uma outra bactéria com perfil de resistência, que vai fazer exatamente a transmissão do seu corpo genético de resistência, a bactéria que ainda seria sensível, usando exatamente a disseminação, e fazendo com que eu vá selecionando, né, do ponto de vista plasmidial, aí esse perfil de resistência. Então, a bactéria com o gene que tem resistência, ele entra exatamente em contato com a bactéria susceptível e passa a volta do seu corpo genético para que a próxima bactéria comece a adquirir o perfil de resistência. E aí essa transmissão genérica se internaliza dentro do ponto genético da bactéria que antes era sensível, e aí agora começa a selecionar exatamente uma população de bactérias resistentes ou multiresistentes, dependendo exatamente dessa forma mediada o ponto genético. E aí, principalmente, vai mexer a PVP, né? Então altera a PVP, a gente vê muito isso no estafilopopo, né? Que altera a PVP e aí quando chega a beta-lactamase, perdão, o beta-lactamase vai se ligar a PVP e a PVP não agora fazer a formação da parede celular, acaba fazendo com que a bactéria liquida esse perfil de resistência e vá passando o tratamento para outras bactérias. Deixa eu ver se tem algum outro perfil de resistência. A alteração de PVP é o principal e o outro é exatamente a formação de beta-lactamase, principalmente plasmirial, né? Quando eu tenho um gene de resistência que vai fazer a corte através do plasmírio, que é exatamente uma sequência genética que fica no citoplasma, e ela passa para outras bactérias, para as bactérias susceptíveis, e exatamente fazendo com que a bactéria vai agora produzir através do mecanismo de conjugação, e a transmissão exatamente do quórum genético-fasmirial e agora a bactéria começa a adquirir os mecanismos de resistência com produção de beta-lactamase, que vai fazer com que a quebra do anel beta-lactam, né? Então, a bactéria, principalmente os grannegativos, começam a produzir um enzima que vai lá no anel beta-lactam que perde o anel beta-lactamase. se livre na proteína ligada ao penicidino e o outro produz na beta-lactamase, que vai exatamente fazer a destruição do anel beta-lactamase, porque as bactérias se tornem sensíveis. Acho que é basicamente isso que a gente tinha para comentar nessa primeira aula. Mônica fala um pouco agora de antibiótico na aldeia. Mônica fala um pouco.